Música As pesquisas com plantações de arroz, milho e soja tem avançado muito em terrenos quase nunca explorados, como os de Várzea. Esse tipo de pesquisa aumenta a produção e ainda torna a plantação mais adequada ao meio ambiente. O Dia do Campinho Várzea, organizado pelo Grupo de Pesquisa em Arroz e Regado, mostra aos pesquisadores e produtores o trabalho que a UFSM tem feito no cultivo do arroz nesse tipo de campo. O grupo de estudos, formado por professores e pós-graduandos que se interessam pelo cultivo do arroz, estava coordenando o evento. Nós estamos realizando o nono dia de campo em área de Várzea, chamado Utilização Intensiva e Sustentável de Área de Várzea. O que isso significa? É uma nova forma de cultivar cultivos agrícolas, principalmente no verão e também no inverno, nessas áreas de Várzea, que antigamente, há pouco tempo, era só arroz. E hoje nós estamos, como a gente enxerga aqui, a milho e soja. O objetivo do dia de campo tem dois objetivos básicos. O primeiro deles é que a gente possa dividir com a comunidade aquilo que a gente conseguiu gerar aqui, dividir conhecimento. E o segundo objetivo é prestar contas à comunidade do dinheiro que eu, tu, todos nós pagamos através dos impostos, para eles verem o que a gente faz aqui. Então, esses dois objetivos básicos e a meta que nós temos é fazer uma produção mais sustentável, com talvez menos uso ou uso mais racional de insumos nessa parte de produção agrícola. O dia de campo, então, ele é importante também, que faz com que todos os estudantes acadêmicos, tanto de nível de graduação e de pós-graduação, eles possam, então, de uma maneira mais prática, colocar seus conhecimentos que é visto na parte teórica, então, numa parte mais prática. Então, aprofundando, então, os seus conhecimentos. Discutindo, então, também com a realidade, né, que é muito diferente da parte que é vista, então, em sala de aula, numa parte mais prática. Então, é importante que os estudantes se envolvam, tanto de graduação quanto de pós-graduação, se envolvam. Além dos professores e alunos, autoridades da universidade e do agronegócio também se fizeram presentes. A universidade tem um papel muito importante, que é na parte de geração de conhecimento, geração de tecnologia e inovação. A relação da universidade com a sociedade, ela é fundamental, tanto no desenvolvimento regional, como para a formação dos nossos alunos. Então, a reitoria, a administração, a universidade como um todo, ela vê esse papel não somente como importante, mas como essencial no papel de uma universidade, de uma universidade federal com qualidade, em que tem o compromisso de gerar tecnologia e transferir essa tecnologia para a nossa sociedade. E é o que está sendo feito hoje, nesse dia de campo. Para nós, do governo do estado, da Secretaria de Agricultura, é uma satisfação estar presente nesse tipo de evento, justamente porque eles são concebidos, né, a partir de uma demanda na cadeia produtiva. E nós, da Secretaria de Agricultura, temos a Câmara Setorial do Arroz, onde vários assuntos são debatidos, entre eles, o uso mais sustentável da várzea. Então, nós ficamos muito felizes de verificar que a universidade está antenada, ligada a essas demandas, e justamente pesquisando, gerando tecnologias aplicadas para os produtores rurais, para os técnicos que trabalham na pesquisa, na assistência técnica, como o do nosso IRGA, Instituto Rio Grande do Arroz, a EMATER, que é do governo do estado também, para que o produtor tenha mais opções de renda na várzea. Não só o arroz, mas também a soja, o milho, não só a opção de renda, como também alternativas de ter maior sustentabilidade. Após as autoridades discursarem, os produtores e pesquisadores foram convidados a conhecer os terrenos de várzea cultivados pela universidade. Uma oportunidade para que eles levem essas novas ideias para suas próprias plantações.